Eu comecei a minha graduação um pouco mais tarde do que normalmente as pessoas começam. Eu já tinha 21 anos. E isso aconteceu porque eu passei um tempo fora do país, quase 3 anos. E aí quando eu voltei, chegou o momento de eu decidir o que eu deveria estudar. E eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, eu sempre gostei muito de informação. A informação, ela é super importante, mas será que ela é tratada da forma adequada? E aí, tanto eu como minha mãe, nós acabamos indo procurar mais informações sobre o curso. Chegamos à FESP, eu vim aqui, conversei com algumas pessoas e me animei bastante. Eu acho que eu tive muitos bons professores. Eu lembro bem disso. Bem, eu acho que a FESP, primeiro que ela é uma instituição pioneira em relação a esse tema. Minha formação acabou complementando aquilo que eu fui me pós-graduar. Mas assim, eu acho que a grande diferença dos professores ainda era a paixão, a paixão pela profissão. Na verdade, durante a graduação, algumas pessoas da família falavam que eu ia tirar pó de livro. E hoje eu até brinco, eu falo, nossa, eu ganho super bem para tirar pó de livro. E ouvir pessoas dizendo, nossa, você está se especializando em livros de economia. Ou, nossa, é bibliotecário? Ah, só a biblioteca. O que exatamente você faz? Explica um pouco. E quando você explica, a pessoa fala, nossa, é isso que você faz? Isso que é um trabalho, de repente, numa biblioteca, ou numa empresa, num centro de documentação? Antes de eu entrar no curso, eu achava que eu só ia atuar realmente em bibliotecas. E eu acho que é até importante ressaltar que antes de eu casar com uma área que eu fosse atuar, eu quis namorar um pouquinho de cada uma delas. Se não fosse o conhecimento que eu tive na minha graduação e experiência que eu tive nas bibliotecas, por onde eu passei, pelas empresas por onde eu passei, talvez eu não conseguisse atuar onde eu atuo hoje. Vai fazer oito anos que eu estou na Pricewaterhouse Coopers. Hoje eu sou supervisora da área de gestão do conhecimento. Eu não atuo diretamente na biblioteca ou no centro de documentação. Na verdade, eu tenho uma atuação bem diferente de quando eu atuava como bibliotecário. Mas a minha formação complementa e me ajuda no trabalho que eu faço hoje. Que é criar, basicamente, mecanismos que, de alguma maneira, facilitem o processo de gestão do conhecimento entre os profissionais da empresa. Falta, de repente, o bibliotecário ter essa força de buscar outras informações, de se envolver com a tecnologia, com a arquitetura da informação, e a fundo mesmo, a ponta de conseguir ter um diálogo aí com a área de tecnologia, porque, às vezes, eu tenho medo que a profissão, ela acabe morrendo, porque os profissionais não estão, de repente, indo atrás e ocupando o espaço que deveria ocupar. Tudo depende de você, como você se posiciona. E hoje eu falo, eu sou bibliotecária com muito orgulho. E eu não fico, assim, devendo para nenhum outro profissional. As pessoas ficam impressionadas quando eu falo que eu sou bibliotecária. E elas falam, nossa, você é bibliotecária, mas como assim você desenha sistemas? Como assim você cria eventos que facilitem a gestão de informação e conhecimento? Por que não, né? Legenda Adriana Zanotto